Música 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 Baterina da Carmonó Você acerta Nessa toada Não sou sabia E a toada da Baianinha Você pega? Baianinha Você tá me enganando Você ouviu essa? Música Você tá me enganando Amor e minha Você tá me enganando Você tá fazendo o jeito De eu sair daqui chorando Você tá fazendo o jeito De eu sair daqui chorando Ô homem mestre Roberto Ai 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 Vim aqui me visitar Ai 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 E pra mim Foi um prazer Ai 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 Com você É conversar Ai 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 Amor e minha Você tá me enganando Amor e minha Você tá me enganando Você tá fazendo o jeito De eu sair daqui chorando Você tá fazendo o jeito De eu sair daqui chorando Ai que beijo Ai que beijo Tão bonito Que da sua boca saiu Ai que beijo Tão bonito Da sua boca saiu Os anjos Bateram palma E a porta Do céu abriu Os anjos Bateram palma E a porta Do céu abriu Ai amor e minha Você tá me enganando Ai amor e minha Você tá me enganando Você tá fazendo o jeito De eu sair daqui chorando Você tá fazendo o jeito De eu sair daqui chorando E eu subi flor Lá no céu Ai 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 Conversar Nossa Senhora Ai 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 Te enamorar Forrou o pecado Ai 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 Vem teu peco toda hora Ai 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 amor e minha Você tá me enganando Ai amor e minha Você tá me enganando Você tá fazendo o jeito De eu sair daqui chorando Você tá fazendo o jeito De eu sair daqui chorando Viajei Viajei ontem de ontem Quarenta léguas no dia Viajei ontem de ontem Quarenta léguas no dia Só pra ver se eu encontrava Tristeza com alegria Pra ver se eu encontrava Tristeza com alegria Ai amor e minha Ai amor e minha Você tá me enganando Ai amor e minha Você tá me enganando Você tá fazendo o jeito De eu sair daqui chorando Você tá fazendo o jeito De eu sair daqui chorando Eu morro é morrer cantando Ai 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 Porque chorando eu nasci Ai 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 Eu espalhando a alegria Ai 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 Pra ver tudo Do mundo feliz Ai 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 Você tá me enganando Ai amor e minha Você tá me enganando Você tá fazendo o jeito De eu sair daqui chorando Você tá fazendo o jeito De eu sair daqui chorando Amanhã eu vou embora Que te dão pra me levar Amanhã eu vou embora Que te dão pra me levar Vou levar muita saudade Por caminho Eu vou chorar Levar muita saudade Por caminho Eu vou chorar Ai amor e minha Você tá me enganando Ai amor e minha Você tá me enganando Você tá fazendo o jeito De eu sair daqui chorando Você tá fazendo o jeito De eu sair daqui chorando Moço em casa Casamento é barra funda Moço em casa Casamento é barra funda Sobe e morro e desce e morro Com a trouxa na gargonda Sobe e morro e desce e morro Com a trouxa na gargonda Ai amor e minha Ai amor e minha Você tá me enganando Ai amor e minha Você tá me enganando Você tá fazendo o jeito De eu sair daqui chorando Você tá fazendo o jeito De eu sair daqui chorando Viola minha, viola, cabalete de marfim Viola minha, viola, cabalete de marfim Quem pega nesta viola vai no céu e torna-me Quem pega nesta viola vai no céu e torna-me Oi moreninha, você tá me enganando Oi moreninha, você tá me enganando Cê tá fazendo o jeito que eu saí daqui chorando Cê tá fazendo o jeito que eu saí daqui chorando Viola minha, viola, vamos pro canto chorar Ô violinha, vamos pro canto chorar Quem nós vai chorar saída e depois nós torna-me a bunda E na manchão da saudade depois nós torna-me a bunda Oi moreninha, você tá me enganando Oi moreninha, você tá me enganando Você tá fazendo o jeito que eu saí daqui chorando Você tá fazendo o jeito que eu saí daqui chorando Canoa que vai, vai, canoa que vai e vem Canoa que vai e vai, canoa que vai e vem Canoa para e no porto que eu quero embarcar, meu bem Cagou a pare do porto que eu quero embarcar, meu bem Ai moreninha, você tá me enganando Ai moreninha, você tá me enganando Você tá fazendo jeito, sair daqui chorando Você tá fazendo jeito, sair daqui chorando Meu amigo, mestre Roberto, ai ai Brama, pois a mulher tem, ai ai Vai lá, vai lá, vai lá Então, aqui a Canão tem bastante, faz tempo que eu não canto Então eu fico meio voado, mas essa cantoria de Canão Eu falei assim, é um sentido mais, quase um estilo Dá pra conversar, não sei, não Entendi Dá pra levar um papo longo cantando uma canoa Porque daí você começa, canta, pergunta, responde Ah, vem canoa, quando tá vendo a canoa, até se batendo num caixote Ah é? É Se eu não tiver de aula vai... Entendi E vai lá isso pra cantoria de um batuque E esse... e a... e canoa é um nome que eu nunca tinha ouvido É só por aqui que trata de canoa Canoa, rapaz, é meio... Entendi Engraçado cantoria de canoa É Você já viu outros falar dessa cantoria em outro lugar, não? Não Só aqui nessa região Só nessa região, Canoa Não vi o outro... E aí Tchau